Salve, salve, rapaziadinha do canal. Bem-vindos a mais um vídeo nesse vídeo de canal. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, né? E é exatamente o que o título diz, porém, de uma forma diferente. Não é que acabou o canal, é que eu não vou mais gravar, como vocês viram no início do vídeo, né? Eu não vou mais gravar as entrevistas, nos eventos, que vocês gostam e etc, que vocês já deram muita risada. E eu acho que eu tinha que gravar esse vídeo aqui pra vir explicar pra vocês. Porque tem muita mensagem no meu direct, por exemplo, e até no próprio vídeo do canal, né? O que aconteceu? Acabou o canal? Não vai gravar mais? Desistiu do YouTube? Agora que a placa de 100 mil chegou? Pois é, gente, a placa tá até aqui do lado, né? Uma placa que lutamos muito pra conseguir, juntamente com vocês, dando aquela força, dando aquele like, aquele comentário, aquele compartilhamento. Mas eu acho que encerra-se um ciclo e começa um novo ciclo. Eu não vou mais gravar as entrevistas, vocês não vão mais assistir entrevistas aqui no canal, mas eu não vou parar com o canal. Vou continuar, né, com outro tipo de conteúdo que eu ainda nem sei qual é, mas eu vou continuar gravando o vídeo aqui pra vocês. E aquela pessoa que gosta de mim, você que gosta de mim, você que gosta do JB, eu tenho certeza que você vai continuar me acompanhando aqui. Com as minhas ideias, com o meu humor, né? Então, isso eu vou continuar trazendo aqui pra vocês. Eu acho que chegou um momento que as coisas não estão caminhando mais com aquela velocidade que caminharam até aqui. O que eu quero dizer com isso? Nós alcançamos números, bom, pra mim, números importantes, números expressivos, de uma maneira muito rápida. E agora vem a passos de tartaruga e o que eu pensei. Pô, será que a galera não está gostando mais? Será que eu preciso inovar? E eu cheguei à conclusão disso. Eu preciso inovar, sabe? Eu preciso trazer uma coisa nova pra vocês. Tá certo que as entrevistas, cada entrevistado é uma história diferente, é um meme diferente. Mas eu sinto que tá na hora... Eu sou muito mais. Eu sou muito mais do que um repórter de eventos e trazer memes, etc. Eu sinto que eu sou mais que isso. E uma coisa que me deixou triste, mas me deixa feliz, por outro lado, eu já vou explicar. É que no mundo que nós vivemos hoje, né? O mundo da internet que nós vivemos hoje, é bem diferente de quando eu comecei com o canal. Hoje nós vivemos um mundo onde... Eu tenho até muito cuidado em falar isso, porque pessoas podem achar que... Ah, sou beba, não, não. Nada a ver. Tá se achando, etc. Não é isso. Quando eu falo que eu sou muito mais do que um simples repórter de eventos de baile funk, etc. Eu sou muito mais que isso, tá? Que a minha decisão de parar, por exemplo. Nós vivemos hoje em um mundo da internet onde... Esse é o meu ponto de vista, tá? O que eu acho. Os ruins... Quem sou eu prejudicou o conteúdo de alguém. Não é isso que eu tô falando. Vocês vão me entender. Nós vivemos uma internet hoje onde os ruins, eles se destacam. Os ruins se dão bem. Mas os bons precisam de sorte. E eu acho... Eu acho, tá bom? Eu acho que eu sou bom. Eu acho que eu sou bom. E não dá pra ficar dando murro em ponta de faca, esperando a sorte vir. Já houve um tempo onde os bons se destacavam. Hoje a internet não é mais assim, né? Os memes estão aí pra dizer isso. É que o que se destaca hoje é o meme. O brasileiro gosta do meme. E eu não sou o meme. O cara... Ah, o cara das entrevistas nos eventos. O cara das entrevistas nos eventos e tal. Não, não é isso que eu busco, sabe? Eu tento colocar nos vídeos, se você analisar por outro lado, eu tento colocar nos vídeos o quê? O cara inteligente que eu sou, das respostas rápidas, das sacadas rápidas. Aí você pode analisar ali, por exemplo, que eu nunca voltei com respeito a ninguém. Eu não tô ali pra julgar a crença de alguém. A orientação sexual, opção sexual, etc. Nada disso. E aí tem um outro fator. O porquê. Mas tá, mas além disso, o que mais te fez parar com os eventos? Gente, talvez eu faça aqui uma revelação agora que... Vocês me veem sempre, 90% dos meus eventos são em baile funk. E muitos de vocês acham que eu sou um cara apaixonado por funk. Não, muito pelo contrário. Eu não gosto de funk. O funk me deu amigos, o funk me deu colegas, o funk me deu trabalho, me deu grana, me deu, enfim, várias coisas. O funk sempre foi um parceiro de trabalho. E nunca deixei transparecer isso pra vocês. Vocês nunca perceberam isso, que eu não gosto do funk. As pessoas, ok. Eu gosto de vocês que gostam do funk. Eu gosto do carinho que vocês têm por mim. Eu gosto de trocar ideia com vocês, etc. Mas o funk não é um estilo musical que eu ouço no meu carro, por exemplo. O funk não é um evento que eu iria se eu estivesse em casa de bobeira. Mas tudo bem, sempre me dei bem no funk. A galera me respeitou, eu sempre respeitei eles. Porém, chega um momento em que eu percebi nos últimos eventos que eu fiz, que eu não estava mais aguentando ali certas coisas no ambiente. Os eventos estão cada dia piores. E aí eu compro a briga de vocês. Por mais que vocês talvez não estejam nem aí. Os artistas, por exemplo. Tá brotando artistas da terra, assim. Artistas, por exemplo. Ah, DJ. Mas qual que é o papel do DJ? É tocar a música, mixar a música, não é isso? Não sabem. Estão lá pra apertar o play, apertar o stop, a pause somente. E aí gritaria demais no microfone. E é tudo a mesma coisa. Ah, cara, eu brinco, a mulher solteira. Vem aqui no baile, a mulher que tá solteira. Reparem que é a mesma coisa. Gente, não são todos, tá? Existem DJs bons por aí. Pouquíssimos. Quase zero. Mas até, DJ é sempre a mesma coisa. Mesmo papo. E eu que estou em eventos todo final de semana. Imagina ouvindo isso. Serça, sábado, domingo. Serça, sábado, domingo. E às vezes dois eventos por dia. Seis eventos por semana. Gente, chega uma hora que aquilo satura. E aí, torcida do Galo? E aí, torcida do Cruzeiro? E aí? Ah, não. Mas tocar mesmo? Mostrar que é DJ mesmo? Pô, não tem. A gente tem exemplos. Não sei se vocês conhecem ainda. DJ Zulu, por exemplo. Um cara que eu admiro muito. Não conheço. Conheço pessoalmente. Na verdade, já gravei com ele. Ele fala que não, mas já gravei com ele. Mal, mal usa o microfone. Mal usa o microfone. Porque o cara é DJ. O cara precisa das duas mãos pra poder tocar ali. Não tem tempo de ficar com uma mão segurando o microfone. E ficar falando. Baixa o volume. Ah, não sei se eu quero ser. Aumenta o volume. E aí a música vai cantar uma frase. Ele vai. Bota a mão no chão. E vai. Gente, isso a música eu já falo. Não precisa ficar repetindo toda hora. Enfim, não estou aqui pra criticar. O microfone está falando. Ah, não sei se eu quero ser. Aumenta. Enfim, não estou aqui. Não acho legal com vocês. Até com o próprio dono do evento que contrata a gente pra poder cobrir esse evento. Eu não acho legal eu mostrar que não estou satisfeito com o evento. Foi um motivo maior que me fez parar com os vídeos em eventos. Ah, JB, mas você pode migrar e escolher o evento, por exemplo. Migrar não. Você pode escolher o evento. Faz só evento da Zona Sul. Faz só evento. Não, aí eu não acho correto. É a galera. A comunidade é que me fez chegar onde eu estou hoje. Então se eu tiver que dar preferência, eu tenho que dar essa preferência pra comunidade. Mas como eu nunca fui de selecionar público A, público B ou C. Ou eu faço todos ou eu não faço nenhum. Foi aí que eu decidi não mais fazer. Mas continuar na internet porque eu vivo da internet. E eu vou continuar gravando vídeo aqui pra vocês. E eu gravei esse vídeo pra explicar pra vocês o porquê dessa decisão de parar com as entrevistas que fazem, fizeram. E vão continuar fazendo tanto sucesso porque a internet, ela mantém, é um arquivo. Então vai continuar fazendo sucesso por aí. Eu vou ficar enrolando demais. Sem sensacionalismo nesse vídeo. Eu espero que você... Se você me apoiar, continua assistindo aqui. Eu não vou falar assim, espero que você me apoie, não. Você decide. Se você achar legal, continua aqui me acompanhando. O canal não para. Foi muito difícil chegar a 100 mil inscritos. Hoje já são 130 mil, mais ou menos. E a meta é sempre mais. Tá certo? Conto com a ajuda de todo mundo aí. Que vai gostar desse... Ó, detalhe, novo cenário, tá? Cenário de gravação. E também tem um projeto que eu vou lançar fora. Um projeto externo. Que já já vocês vão assistir aqui no canal. Uma espécie de podcast. Tá certo? Então é isso. Se inscreve no canal. Ative as notificações. E deixa aqui o seu comentário. O que você achou da minha decisão. Apoia? Não apoia? Acha que eu me precipitei? Enfim. Comenta aí. E eu vou responder todos os comentários. Me segue no Instagram. Me segue nas minhas redes sociais. Que é só o Instagram. Me segue. Tamo junto. Beijo pra você, galerinha. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.